O Feldman queria se jogar num vaso sanitário. Bom, mas depois aí... Acalmamos tudo, ficou tudo bem. Eu tive que mentir. Primeira vez que eu menti, e única, no rádio. Eu disse, combinando com o Léo e os auxiliares, de que eles já tinham ido embora no Camburão, saindo pelo vestiário visitante. Sim, isso já era duas da manhã. A vida deles ficou na tua mão. Por vários anos, na época que se mandava, eles me mandaram cartão de Natal. Ficou uma amizade, porque eu só acabei de sair, e eles saíram do Camburão. Só que quando eu falei, a Gaúcha tinha uma potência, tem até hoje, tão forte quando eu falei, o público começou a ir embora. Falei, não tem mais ninguém aqui, Ranzolim. E o Ranzolim, checou, porque amanhã tu vai casar, tu não pode morrer antes do casamento. Falei, realmente não posso morrer antes do casamento. Então, são coisas que o futebol contam pra gente, que são fantásticas. Bom, dito isso, quero perguntar pro meu amigo Denis Abraão. 14 de outubro de 21, tu assumiu o Grêmio. Foi assim, um chamamento, uma convocação. Por que que tu assumiu o Grêmio, um Grêmio numa situação que depois levou pra aquele inferno da Série B, Denis? Vou te refazer a pergunta pra ti. Por que eu não assumiria o Grêmio num momento de dificuldade? O Grêmio já havia jogado 24 jogos e feito 23 pontos. Faltava disputar 14 partidas. Eu via, sem conhecer a ambiência, o ambiente interno, eu via totais condições de escapar da segunda divisão. Nós tínhamos ainda seis jogos em casa, seis jogos, sete jogos em casa e sete jogos fora. Nós ganhamos seis partidas, perdemos seis partidas e empatamos duas partidas. E eu tinha razão quando eu tinha, quando eu dizia e continuaria dizendo hoje que o Grêmio não iria cair olhando os jogos que o Grêmio tinha pela frente. A primeira partida que nós disputamos, quando nós lutamos, foi o Grêmio Juventude. Nós ganhamos de três a dois. Quando eu digo nós, é porque eu não trabalho sozinho. Foi comigo meu leal amigo, grande grêmista, Sérgio Vasques de Souza, que aliás, foi ele que me deu a oportunidade de ser dirigente do Grêmio. E não foi por isso que eu levei junto comigo. Levei pelo seu conhecimento de futebol, pela sua lealdade, pelo nosso relacionamento, pela nossa afinidade, pela forma de pensar que nós temos de futebol e pelos anos que nós dirigimos, junto com os nossos superiores, o Grêmio Futebol Porto Alegre. E eu vi o Serginho como ele sofreu, né? Todos nós sofreu. Todos, todos, todos. Agora, passa muito, Farid, e eu repito isso reiteradamente, passa muito por erros que acontecem no futebol. O Grenal tem uma jogada que o...